Olá, tudo bem? Eu sou o Ricardo Alencar, da Escola Aprendei, e hoje a gente vai continuar nossa série de aulas sobre o número decimal, falando da operação adição com o número decimal. Lembrando sempre que queremos chegar nessa ideia aqui, olha, de se eu tiver uma compra de 2,25 e 10 reais, qual vai ser o meu troco? Então vai ser a operação de adição, será? Acho que não, né? O 10 reais, pelo troco, é a operação de subtração, que é nossa próxima aula. Vamos falar então aqui na operação de adição, tá? Então vamos lá. Bom, para você saber da operação de adição, nós temos que falar o seguinte, das ordens, né? Você aprendeu com os números naturais o quê? Por exemplo, se eu somar 23 mais 471, qual é o valor? Então, unidade na unidade, dezena na dezena, centena, tá? Então, 3 mais 1, 4, 2 mais 7, 9, 4, 494. 4 unidades, 9 dezenas, 4 centenas, 494. Legal? Entendido? Facinho. Agora, se eu somar 2,3 com 47,1, como é que eu faço a adição? Claro que eu já potei aqui de propósito a posição, mas o que eu quero chamar a atenção é o seguinte. Neste caso aqui, 2,7 não é mais dezena. Passou a ser unidade. Por que unidade? Porque o nosso sistema é posicional. Mudou a posição, mudou o valor. E aqui nós temos a dezena. Depois da vírgula que você já aprendeu na aula passada, é o decimal. Depois, centesimal, minedesimal, décimo de milésimo, assim vai. Legal? Bom, décimo com décimo soma. 3 mais 1, 4. 2 mais 9, unidade. 4. Vírgula embaixo de vírgula. 3 mais 1, 4 décimos. 2 mais 7, 9 unidades. 4 dezenas, 49,4. Ou seja, 2,3 mais 47,1. Igual a 49,4. E essa é a regra. Você obedece a ordem. Legal? Essa regra é muito simples, é muito fácil. Vamos dar um exemplo aqui. 10,23, que vai somar 237,431. Olha só. 10,23 mais 237,431. Como é a regra? Aqui nós temos dezena, unidade, centena, dezena, unidade. Centena, dezena, unidade. Vírgula para lembrar que vem depois, é o décimo. Tá? Colocar na posição 10,23. 10,23 vai ser 10,10,203. É só seguir a ordem. Não tem mistério. 20,237,431. 21,237,431. Bom, e aí? Um tempo estéreo. Tá? Esse 1 aqui, da onde é? Do milésimo. Tranquilo. Então, vamos lá, somando da direita para a esquerda, que é a nossa ordem que a gente aprende o algoritmo, né? Aqui, ó. Quem guarda lugar? 0. Então, 0 mais 1. 1. 3 mais 3. 6. 2 mais 4. 6, ó. Centésimo. Décimo vírgula. Fiquei com o 2 aqui. 0 mais 7. 7. 1 mais 3. 4. 0 mais 4. 2. 247. 661. Milésimos. Tá legal? 247. 661. Milésimos. Tranquilo? Bacana? Fizemos aqui sem levar o mais 1, mais 2 ou mais alguma coisa. Ou seja, essa aqui é sem reserva. Com reserva, o que vai acontecer? Será que fica diferente? Será que fica igual? Vamos ver. Olha só. Vamos pegar o nosso exemplo dos naturais e comparar depois com o nosso exemplo dos decimais. Ou racionais com representação decimal. Olha só. 483 mais 894, certo? 3 mais 4. 7. 8 mais 9, 17. Dezenas. 17. Dá pra colocar o 17 aqui? Não. Vai transformar 10 dezenas em 1 centena. Aí fica mais 1. 1 mais 4, 5 mais 8, 13. 13 centenas. Vai pra lá. 1 dá de milhar. Mais 1. Fica aqui, ó. 1.377. 1.000. 1.377. A ordem importa. Vamos transformar isso em uma soma com vírgula. Vou transformar 4,3. 8,9 só pra ser diferente. Olha só como é que muda a posição. 48,3, 8,94. Então, a regrinha, vírgula em parte de vírgula. E aí você lembra. Unidade, dezena, centena. Nesse caso aqui, ó. Unidade, dezena. Décimo, centésimo. Aqui tá vazio. Quem guarda lugar? O zero. Pronto. Agora é só fazer a operação. Vai 1 e tal. De acordo com a posição, tá? 0 mais 4, 4. 3 mais 9, 12 décimos. 10 décimos vira uma unidade. Fica mais 1 aqui, ó. 1 mais 8, 9. 9 mais 8, 17 unidades. Vai pra lá, mais 1 pra cá. 1 mais 4, 5. Vírgula. Então, 57,24. 50, 24 centésimos. Tá? 57,24 centésimos. Tranquilo? Esse é o correserva. Mais 1 pra gente encerrar. Mas antes, é o seguinte. Talvez você esteja deixando muito rápido pra fazer aqui as contas. Mas é porque quando você chega neste nível aqui, é porque você precisa já ter memorizado, por exemplo, a tabuada. Você também deveria já fazer essas operações com muito mais tranquilidade. Então, é por isso mesmo que eu tenho aqui no primeiro link, aqui na descrição, um curso especialmente pra desenvolver o seu cálculo mental. Tanto pra você memorizar de uma vez por todas a tabuada, como você fazer as 4 operações, adição, subtração, multiplicação e divisão, muito mais rápido de cabeça, se possível. Senão, você vai usar essas técnicas também no papel. Mas eu te garanto que se você seguir passo a passo, tu tá apresentando o curso, você vai ficar com o calculador mental muito seguro e muito rápido. Tá legal? Bom, dado esse recado, dá uma olhadinha aqui no link que a gente continua. Vamos encerrar então nossa aula de hoje fazendo a soma aqui. Vamos mudar aqui, né? Vou deixar esse quadro aqui, né? Centenas, dezenas, unidades, décimo, centésimo e milétrico. Olha só, vamos colocar aqui, 8, 2, 1, 4, 5, 9, 8, 7, 0, 3, tá? Que número é esse aqui? 821,45, 98,703. Muda completamente com a vírgula, tá? Então, vamos usar o zero para guardar lugar e aí começar a fazer a operação. Então, vamos lá. Aqui, ó. Zero guarda lugar. E aí vamos fazer a operação da direita para a esquerda e aí vai colocando, vai mais, vai assim, vai e tal. Zero mais três? Três. Cinco mais zero? Cinco. Quatro mais sete? Onze, décimo, vai para cá. Uma unidade. Um mais um, dois, mais oito, dez. Unidades. Fica guardando de lugar, vai indo para cá. Um mais dois, três. Três mais nove, doze. Mais um para cá, centena. Um mais oito, mais zero, nove. Vírgula, mantém. Tranquilidade. Novecentos e vinte vírgula, cento e cinquenta e três milésimos. Nove centos, vinte, zero unidade. Então, vinte só. Cento e cinquenta e três milésimos. Tá legal? Tranquilo. Não é difícil. Basta você saber guardar a posição. E aí, sem reserva ou com reserva, não muda muito do que você já sabe. Apenas tem que ter um cuidado com a vírgula, tá? Vírgula embaixo de vírgula, ajusta a ordem. E aí, é só fazer a conta. Tranquilo, a operação de adição com o número decimal é muito tranquila. Basta ter paciência e fazer certamente o algodismo. Tá legal? Então, até a próxima aula. Se você gostou, vou te compartilhar. Tchau.